Escuta essa canção aí, ó Eu tô pronto preparado, juiz autorizou, papai do céu tá do meu lado Eu tô pronto preparado, traz o primeiro lugar que meu cavalo é de gado Eu tô pronto preparado, juiz autorizou, papai do céu tá do meu lado Eu tô pronto preparado, traz o primeiro lugar que meu cavalo é de gado O dia amanheceu, eu agradeço a Deus Levanto e vou pra luta Peço pra ele guiar e nos abençoar e mais uma disputa Eu falei pro patrão, vou ganhar esse troféu Na boiada branca, nós vai botar cruel Eu tô pronto preparado, juiz autorizou, papai do céu tá do meu lado Eu tô pronto preparado, traz o primeiro lugar que meu cavalo é de gado Eu tô pronto preparado, juiz autorizou, papai do céu tá do meu lado Eu tô pronto preparado, traz o primeiro lugar que meu cavalo é de gado É da pegada do raveiro, em nome de BX mesmo